na presença dos seus irmãos. É, dos irmãos que o maltratavam, dos irmãos que o esqueciam, dos irmãos que o rejeitavam. Davi é ungido do rei na presença. Então eu quero dizer pra você, primeiro tópico, pra ser lembrado o primeiro precisa ser esquecido. Segundo tópico, a unção traz dilemas. E dentro desse tópico eu vou trazer aqui três aberturas do contexto. A unção de Deus traz dilema. Primeiro dilema, a inveja dos irmãos. Porque a Bíblia vai dizer que os irmãos o maltratavam. Quando o pai dá ordem pra ele, Davi vai até o campo de batalha visitar os seus irmãos e leva lá farinha, leva carne, leva queijo, leva pão. Davi diz, eis-me aqui, ele se prontificou aí. Quando ele chega no arraial, ele vê um cenário qual? Ele vê o cenário de um gigante perseguindo o povo. É, o filisteu gritando, não tem homem em Israel e Davi logo procura se inteirar. Porque quem ama a obra se inteira por o que tá acontecendo com ela. O que que tá acontecendo? Quem é esse homem que tá aí afrontando o povo de Israel? E a Bíblia vai dizer que seus irmãos disseram, não tem o que fazer, não? Já é muito pouco cuidar daquelas poucas ovelhas do pai. Só que Davi não vai perder tempo no território do inimigo. Não perca tempo em território desnecessário. Ei, escute aqui, não perca tempo em território do adversário. Aqueles que mandam mensagem no seu WhatsApp pra te afrontar, aqueles que mandam mensagem no seu Instagram, na suas redes sociais, não perca tempo debatendo. Você não foi chamado pra isso. A Bíblia vai dizer que Davi virou as costas e seguiu. Há momentos da sua vida que você vai ter que virar as costas e seguir. Não para pra perder força num campo desnecessário. Vai adiante. Não perca tempo com aquilo que não vai produzir. Davi vira as costas e sai. Quando ele vai, ele procura saber. Alguém pode me dizer o que tá acontecendo? Alguém então diz, ei, tem um gigante que tá perseguindo. E o rei falou que aquele que vencer vai dar a mão da filha dele em casamento. E se não bastasse, vai ser exento de importo. Davi disse, eu quero. Me leva até o rei. As pessoas olhou pra Davi e desprezou. Quantas vezes nós somos desprezados quando alguém olha pra nós e nos desprezam? Quantas vezes alguém olha pra nós e simplesmente nos julgam sem conhecer a nossa história? Davi vai até o rei e encontra dilemas porque o rei olha pra ele e diz, como é que você vai a peleja se não é homem de guerra? Ah, então Davi vai contar. Eu tenho história pra contar. Eu tava no deserto, mas as ovelhas estavam em perigo. O urso veio, eu matei o urso, o leão veio, rasguei o leão. Eu quero dizer, ninguém tá vendo as suas lutas no deserto, ninguém tá compreendendo as suas batalhas no deserto. Mas isso não quer dizer que você não tem história pra contar. Isso não quer dizer que você não tem vitórias pra mencionar. Que mesmo estando lá no campo, você estava vencendo, você estava triunfando, você estava seguindo mesmo no campo, você estava tirando lições extraordinárias. Davi, então, vai para a peleja. E quando ele vai para a peleja, ele diz, eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos. Eu entendo que essa batalha não é minha, eu entendo que essa guerra não é minha, eu entendo que essa guerra é do meu Deus. Mas Deus está me levantando pra vencer nesse deserto. Deus está me levantando pra viver nesse cenário. Deus está me levantando pra viver nessa situação. E ele vence o gigante. Só que a Bíblia vai dizer que outro dilema, ele foi ungido a rei, mas ele tinha que defender alguém que estava no trono. Sabe quando Deus te coloca em uma posição e alguém tá nesse lugar e você tem que proteger? Sabe por quê? Você esteja do lado de alguém que amanhã você vai estar do lado dele e ele vai estar do seu lado. Não é porque eu não tô no trono que eu não tenho unção, não é porque eu não tô no trono que eu não tenho capacidade, mas alguém está no trono, mas eu tenho que defender ele, porque enquanto ele estiver lá, ele continua sendo rei. Enquanto ele tá continuando sendo rei, ele merece ser honrado. Então respeite as pessoas que Deus coloca do seu lado. Respeite as pessoas que Deus coloca pra você pelejar do lado. Não olha isso como afronta. Não despreza alguém que Deus colocou pra andar do teu lado. É Deus guerreando contigo contigo. Davi é ungido a rei, mas leva um tempo pra ele ocupar o posto que Deus havia colocado. E o texto ora lido vai dizer, e quando Davi é ungido rei, subiram todos os filhos de Deus contra Davi. Era Davi, não podia ter subido só um pouquinho de filhos de Deus, não. Mas subiram todos. Todos. É um cenário que Deus permite que tudo se levanta contra nós, né? Tem cenário que a gente fica olhando dizendo, Deus, é tudo isso mesmo? É tudo isso mesmo, Senhor? Ouvindo, pois, os filhos de Deus, que Davi foi ungido rei. Ouvindo, pois, os adversários que Deus te levantou. Ouvindo, pois, os inimigos que Deus tem feito coisas extraordinárias na sua vida, subiram todos contra você, subiram todos pra ir na guerra, subiram todos. Mas sabe o que acontece? Quando Davi ouve falar que eles subiram, Davi não sobe, não. Porque o segredo da vitória do crente não é subir, o segredo da vitória do crente é descer. Davi desceu a fortaleza. Ora, missionário, a fortaleza é em cima, depende pra quem, porque a fortaleza pro adorador é embaixo, é na presença, é nos pés, é na oração, é na caverna de Adulão. O lugar que eu vou me refugiar é embaixo, é onde está a presença, é onde está a graça. Davi desce a fortaleza e quando ele desce a fortaleza, ele vai perguntar a Deus, ele vai consultar o Senhor. Não entra em batalha sem consultar a Deus, não entra em questões sem consultar o Senhor. Davi consulta o Senhor, dizendo, subirei eu contra esta tropa. E Deus diz, sobe, pois eu já entreguei eles nas tuas mãos. Quando você consulta a Deus e tem resposta, você vai tranquilo. Subiu, pois, Davi a peleja contra os filisteus. Ei, no vale de gigante. Ele sobe no vale de gigantes, que era o nome do lugar. E a Bíblia vai dizer que rompeu o Senhor adiante deles, trovejou o Senhor com tanta vitória, que eles fugiram correndo e deixando para trás o seu ídolos. E Davi venceu aquele dia o campo de batalha. Mas, passando um ano, uma vez mais os filisteus se levantam. Porque tem batalhas que a gente guerreia e vence, que a gente pensa assim, acabou. Mas ela dura um tempo, ela volta de novo. E sabe o que acontece? Davi, novamente, vindo que os filisteus estavam vindo contra ele, Davi consulta ao Senhor novamente. Irei eu a peleja e Deus agora diz, não, eu vou mudar a estratégia. Tem momentos que Deus vai mudar a estratégia para te dar vitória. Tem momentos que você não vai vencer a guerra do jeito que você venceu a outra. Tem momentos que Deus vai te dar uma estratégia nova. Davi, você vai agora rodear por detrás das amendoeiras. Você vai por detrás, você vai na camuflagem. Eles vão pensar que você fugiu, eles vão pensar que você vai retroagir. Eles vão pensar que você vai correr na peleja, mas você está por detrás. E quando tu ouvires o vento sobre a copa das amendoeiras, saberás que eu, Senhor, saí diante de ti na peleja. Fica no lugar da estratégia que Deus vai lhe dar um sinal que ele vai adiante de ti. Fica no lugar de estratégia que Deus vai anunciar a hora que é para tu ir para a peleja. E ouvindo, pois, Davi, a voz do Senhor, ele foi por detrás e se colocou atrás das amendoeiras. E, de repente, ele viu que veio o vento muito forte, como o som de um exército caminhando sobre as copas das árvores. E Davi compreendeu que esse era o sinal. E Deus foi adiante de Davi. E Davi venceu a peleja de tal forma que agora não era mais vale de gigante. O nome passou a ser chamado vale de vitoriosos. Deus vai mudar a tua história. Deus vai mudar a tua vida. Deus vai mudar o teu vale. Não mais vale de gigante, mas vale de vitoriosos. Porque o meu Deus saiu adiante de mim nessa peleja. O meu Deus venceu essa guerra. E nunca mais se ouviu falar nos Felisteus. Deus vai mudar o quadro. Vai mudar a história. E o nome dele vai ser glorificado. Porque a unção de Deus na sua vida traz dilema, traz perseguição, traz inveja, traz divisão. Nem todos estarão do teu lado. Porque o reino de Israel se dividiu. Apenas duas tribos seguiram com Davi. E outros o rejeitaram. Então a unção de Deus traz rejeição. Não importa se alguém te rejeita. Não se preocupa se nem todos te aceitam. O que importa é a presença de Deus na sua vida. O que vai fazer a diferença e a graça dele na tua vida. E vai chegar o tempo que Davi foi ungido rei. Sobretudo Israel. O que é isso, missionária? Deus vai fazer o teu nome conhecido. Deus vai fazer conhecido a tua história. E as pessoas que não acreditaram vão ter que ver. Agora ele é rei. Agora ele está no trono. Guarda essa mensagem no seu coração. Saiu, pois, o Senhor a pelejar por Davi. E o vale de gigantes passou a ser chamado vale de vitoriosos. Essa é a mensagem do Senhor pra você nesse dia. Que Deus abençoe e te guarde. Ele unja de uma forma extraordinária. Um beijo no seu coração. Fique com Deus. Fogo e glória. Quero deixar pra vocês aqui, ó. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Viu? Aciona o sininho e compartilha. E não só compartilha, mas também deixe conosco aqui o seu comentário, o seu pedido de oração. Vamos estar orando por você. E eu creio que a manifestação da glória será sobre a tua vida e sobre a sua casa. Deus abençoe.